Remédio Santo Remédio Santo Remédio Santo é um nome que para já já tem imenso tempo este nome muito antes de fazer os álbuns Contra e Bruto eu já tinha esta ideia para o nome de um álbum pessoal um dia que fizesse um álbum solo e Remédio Santo porque eu acho que este álbum vai ser o remédio santo em algumas faixas para algumas pessoas e ao mesmo tempo foi um remédio para mim foi encontrei aquele meu lado que eu queria que as pessoas vissem e ouvissem fora de tribruto por isso eu ao fim ao cabo eu acho que vai ser um álbum agradável de se ouvir por isso eu acho que é um remédio santo também santo por ser Cristo não é que eu siga essas cenas católicas de Cristo e não sei o quê mas por ter esse nome Cristo achei que o Comédio Santo é um todo esse nome e acho que é um nome completo caracteriza o meu álbum não duvidos disso porque ela é única eu sou eu próprio mesmo quando estou fora dorme eu quero a paz entre os meus tenho as duas coisas tenho as duas coisas porque ao início pensei as primeiras faixas que tinha do CD eram eram temas politicamente corretos como estás a dizer e temas a fugir do punchline mas depois ao gravar e entrar num processo de de juntar as músicas percebi-me que precisava de ter punchlines neste CD também para não porque eu sou punchliner este CD este CD sou eu estás a ver? e eu achei que se sou eu porque é que não vou porque é que não tenho punchlines no álbum? tive que fazer punchlines para completar esse esse meu lado até porque também não quero que as pessoas comecem a pensar pronto ele agora deixou de fazer de punchlines não quero que o álbum tem de tudo um pouco tem desde temas pessoais tem punchline tem temas sobre a sociedade tem temas que toda a gente se pode identificar portanto eu acho que tem de tudo que estás a ver é isso mesmo não procurem em mim aquilo que nunca foram não vivo a vida a pensar no que vocês pensam tenho uma surpresa fixe tenho uma surpresa fixe que não posso revelar não quero revelar já acho que é aquela cena quando o pessoal comprar o CD ou quando as músicas estirem na net o pessoal vai vai curtir mas as participações que estão neste álbum são participações que eu acho que faziam falta às músicas eu não fiz as músicas a pensar que eu preciso destes artistas no meu CD não eu preciso destes artistas na música nesta música específica eu não eu não fiz música a pensar num determinado artista fiz a música para mim em primeiro lugar e depois achei que aquele artista que neste caso é o Dino é o calco no referão e depois é essa participação que também vou ter não sei de que mas só da MC só vou ter essa participação depois tenho o Dino no referão e o calco também só entra no referão também entra na produção desse desse som e não quis não quis ter mais convidados porque não obviamente podiam entrar muitos mais artistas nas músicas mas eu acho que acima de tudo esses três convidados são pessoas em que eu confio são meus amigos partilhámos experiências juntos então não achei que o álbum está completo assim não tenho mais participações a nível de produção tenho o Sequence que é o G.I.Joe que já nos acompanha em tribruto que basicamente produzia o 70% deste álbum eu só tinha produções do Pro Tiff tenho uma produção do Pro Tiff tenho uma produção do Db tenho uma produção do Calco e tenho uma produção do Randy One que já tinha trabalhado em Charnex e depois tinha alguns beats mas que estavam desatualizados eram beats que não estavam não estavam fresh na cena e como era um álbum que eu tenho já escrito tenho vindo a escrever este álbum ao longo dos anos esses beats começaram acabaram por ficar ultrapassados falei com o Joe pá o gajo o gajo cobrou muito caro nestes beats o gajo cobrou muito caro não falei com o Joe e obviamente que mais uma vez a gente juntou-se aliás é ele que está a gravar é ele que gravou o álbum todo vai masterizar o álbum todo portanto e ele ficou-me com esse 70% da produção do CD estão beats do cara essas e são essas as as pessoas que me ajudaram a construir esta álbum não viva a vida a pensar no que vocês pensam bom o Charnex foi uma experiência diferente o Charnex foi uma experiência que eu quis fazer no Algarve que era juntar o máximo de artistas que eu conhecia que eu me dava na altura é um álbum formato de compilação tudo produzido pelo meu produtor Randy One juntámos criámos os Charnex todos os instrumentais são produzidos por ele e eu entrava em todos os sons com um convidado um ou mais em cada faixa para reunir o Algarve para também dar a conhecer mais artistas de cá ao resto do país e na altura pensei em gravar na Quimera mas o Saj da VD desnubilizou-se a gravar na VD na altura também depois falei com a Quimera ficou tudo fixe esse aspecto e eles uniram forças e fizemos gravámos tudo lá depois a evolução desse para agora uma evolução para já é para gente pessoalmente acho que evolui porque são rimas que reuni durante estes anos todos o Charnex foi um projeto feito um mês ou dois e depois em termos de de gravações também a Quimera para mim é das melhores se não for a melhor mesmo editora onde estás à vontade e gravas o resultado final é que isso é sempre perfeito do meu ver e essa é a evolução que se possa assim dizer também é a sol portanto são experiências diferentes mas acima de tudo o Charnex foi uma experiência que curti fazer orgulho-me ter feito ter juntado esses MCs todos ter trabalhado também com a VD que me ajudou bastante e também fez o Saj na altura o prático também fez-me dois videoclipes fez-me dois videoclipes tinha feito o próprio também e fez-me um videoclip do deixa-me ser com o mascote e com o Edgar portanto foi uma evolução daquele para agora para mim fixe eu acho que essa projeção já foi alcançada e ao meu ver eu acho que o rap no Algarve neste momento está ao nível do que se faz em Portugal nós temos aqui nós temos bons artistas a fazer rap aqui em baixo agora obviamente que nós aqui temos que temos que sempre trabalhar nós estamos sempre a dizer isto temos que trabalhar sempre duas ou três vezes mais para poder chegar aí porque todos os meses de comunicação estão aí estão no Lisboa e no Porto nós aqui sempre que queremos aparecer entrevistas em nós temos que ir lá e mesmo a música hoje em dia a internet rouba-te muito dá-te visão mas também faz a tua música ser esquecida muito rapidamente e então o Algarve nesse aspecto temos que trabalhar duas ou três vezes mais mas neste momento faz-se nota-se que os artistas aqui preocupam-se em ter melhor qualidade já antigamente não antigamente era mais rotas a ver agora as pessoas querem ter mais qualidade naquilo que estão a fazer e isso depois reflete-se nos trabalhos as coisas estão assim melhores apesar de já não haver tantos artistas como havia antigamente de rap de hipótese geral mas portanto todas anota-se que já somos menos mas aqueles que ainda estão a fazer procuram fazer bem e estão a fazer bem portanto eu acho que não esse estereotipo deixou de haver de sermos inferiorizados nesse aspecto porque nós temos qualidade aliás nós já temos pisado grandes palcos não só nós como outros artistas também portanto não eu acho que nesse aspecto estamos estamos bem vistos a nível nacional acho que sim eu acho que sim eu acho que que obviamente cai boeta cenas tipo que não tem interesse e que não informação não não sai bem mas não é nisso que temos que nos ficar temos que nos ficar como fizeste a pergunta e bem existe quatro ou cinco pessoal que tem blogs que tem sites que trabalham e divulgam bem o hip-hop a nível a nível do Algarve divulgam bastante bem pessoal que trabalha bem que os núcleos trabalham bem que divulgam o nosso hip-hop procuram saber como é que fizemos o que é que estamos a fazer pessoal dizem-nos agora olha acontecer agora a nova cena manda que a gente publique e publicam bem a cena está bem especificada como nós fizemos e isso é bom notar que eles preocupam-se com as nossas cenas há que dar mérito a esse pessoal há que dar props a esse pessoal porque porque não é fácil eles não ganham dinheiro com isso e é fácil é difícil manter essas redes de comunicação ativas ainda mais aos anos que algumas já têm em Portugal por isso mega props a esses gajos eu para mim não há underground é que essa pergunta mas ainda bem que fazes essa pergunta eu para mim já não há underground aliás aliás e agora até há pouco tempo estou a ouvir o CD ou dá para cá só ouvir o CD do 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 cara Davis o 2 do Luisa Chu em que o Sam entra lá no som e diz assim na minha altura não havia underground nem comercial ou eras bom ou eras mau ponto final e eu acho que isso continua a haver isso não há ninguém vive disto a nível de se dizer underground comercial estás a fazer música que tu queres é isso que tu queres tu queres que és comercial ponto final nesse aspecto não há agora é isso não acho que não há não há essa diferença do underground comercial basicamente eu acho que as pessoas começam a dizer que é comercial porque os próprios artistas estão a querer procuram qualidade e estão a subir a parada no nível nacional estás a ver? e então isso para aqueles que não conseguem ou que não querem fazer são underground são underground porque ele é que está a ser comercial porque ele está a procurar melhor para ele não a gente está a procurar melhor para nós e há mas para a música no geral o hip hop tem evoluído por causa disso portanto tu não estás a ser comercial por causa disso e depois eu costumo dizer para mim que é aqueles que hoje em dia aqueles que dizem que são underground são aqueles que não conseguem isso quer dizer são aqueles que nem sequer querem preocupar tu não deixas de fazer rap ou deixas de estar a fazer a tua música como queres só porque isto na qualidade atenção man isso já se vê lá fora man vê-se nos Estados Unidos vê-se em França tipo os rappers mesmo que eles chamam underground se estás a ver tinham grandes clipes vão a grandes estúdios gravar não estão a ser comerciais por isso portanto eu acho que hoje em dia dizeres que és underground é como não estás a conseguir dizes que és underground não pá procura o melhor possível para a tua música não é por causa disso vais deixar comercial e quem o faz não está a roubar espaço como fizeste no início da pergunta não está a roubar espaço em quem não quer ter essa qualidade na música simplesmente o pessoal deve ter que respeitar um ao outro e e whatever essas cenas man ou és bom ou és mal foda-se foda-se acho que isto é que é o essencial foda-se